Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu peguei a marcação, esse pedaço de madeira, a medida, 60 cm, eu encosto na pipa, certo? Coloco aqui mais ou menos, aqui, duas esticadinhas de leve, e com uma caneta de reto projetor, eu marco, eu faço a marcação da linha. Por que? Sobrou 10 cm aqui, o porquê disso aqui? É para que a gente possa amarrar aquele pequeno impacto de aço, lembra que eu falei? Então o que eu costumo fazer? Eu uso os ganchinhos na frente, eu uso os ganchinhos, agora aqui que é um detalhe importante, Eu deixo até na medida aqui, até na medida aqui na ponta do ganchinho, para não me perder, só lacinho, lacinho, nó cego mesmo, nó simples. Umas duas, e aqui eu faço um outro nozinho por fora, porque se acontecer de correr essa linha com a pressão da pipa, em voo, Ó, eu estou juntando o mais próximo, o nozinho mais próximo, só corto o restante. Agora, a parte da frente está pronta, o que seria agora interessante fazer? A parte de trás, o que seria, ó, sobrou linha para caramba, né? Isso aqui sobra, sempre vai sobrar, sempre vai sobrar cordão. Detalhe, só reforçando, pipa de 60 cm. Eu chego o mais próximo que eu puder daqui, lacinho, mesma coisa, é coisa simples isso aqui. A resistência você terá. Então vamos ver lá, ó. Mais um laço, sempre por baixo. Terminei, agora um laço por fora. Um lacinho, por fora. O mais próximo do engato, do empate de aço. O mais próximo. Corto a sobra. Acabou. Vamos para o segundo. Para vocês não terem dúvida de como, como que vai ser feito o procedimento disso aqui. Ó, novamente. Esse daqui não precisa medida, né? Fechou. Mais próximo. Mais uma etapa pós encaixe de pipas. Ok? Obrigado mais uma vez, pessoal. Ficou! Ficou. Ficou.